O que é a primeira indicação? O que é a primeira indicação? E o artigo 4, também vimos na questão do enquadramento teórico, suscita muitas vezes dúvidas sobre como deve ser concretizado o conceito de residência habitual. Ora bem, o primeiro elemento, e aqui é o elemento em que estaremos todos inequivocamente de acordo, é que a interpretação deve ser autónoma, no sentido de deve ser desprendida dos conceitos de residência habitual de direito interno de cada Estado-membro. Isto por uma razão simples. Se cada um dos 25 Estados-membros que estão vinculados pelo Regulamento usar o seu conceito interno de residência habitual, então sobre a aparência de uma única norma uniforme podemos ter vários resultados. Isto mesmo já foi dito pelo Tribunal de Justiça da União Europeia em vários acordos. Eu citaria apenas um em matéria de competência internacional de responsabilidade parental, que é o processo C523-07. O nome não é muito expressivo, é o caso A, porque em matéria de responsabilidade parental há que proteger a privacidade das crianças. E no considerando 34, afirma-se isso mesmo, a necessidade de interpretação autónoma, tendo em conta o contexto e os objetivos prosseguidos pelo regulamento que consagrou o conceito. Neste caso, o Regulamento de Sucessões. Ora bem, a questão que eu tenho aqui para colocar é de saber se esta descrição fáctica, sumária, que aqui está, deve ou não ser reconduzida a um dos exemplos que consta dos considerantes do regulamento, nomeadamente o considerante número 24 do regulamento, que diz qualquer coisa do género quando o falecido, por razões profissionais ou económicas, tenha ido viver para um estrangeiro, a fim de ir trabalhar, por vezes por um longo período, mas tenha mantido uma relação estreita e estável com o seu estado de origem. Ora bem, eu diria, olhando de fora para este exemplo, que o exemplo parece cair, que nem gingias, passando a expressão, para os chamados estados de emigração, os estados que tinham os seus nacionais, que vão procurar criar uma vida melhor para eles noutro estado. E a pergunta é se eu posso aplicar este exemplo a esta situação sumariamente descrita, porque apesar de o senhor viver durante um longuíssimo período em Londres, aliás, viveu 40 anos em Londres, a verdade é que ele nunca deixou de ter o contacto com o país de uma das suas nacionalidades, neste caso Espanha. Reparem que esta é uma questão fulcral, porque se entenderem que o exemplo é de aplicar TUCUR à concretização da competência do artigo 4º, então os tribunais de residência habitual seriam os tribunais espanhóis. E aí não haveria dúvida nenhuma que o notário português seria internacionalmente incompetente. Agora, eu tenho uma dúvida, será que nós podemos dizer que alguém que vive 40 anos num país pode não ter residência habitual nesse país? Eu diria que não. Eu diria que este exemplo tem de ser lido com algum cuidado. Obviamente, podem discordar comigo e por isso eu tinha sempre uma escapatória. Os académicos normalmente fazem sempre isso. E a escapatória é, se repararem, ele constituiu família e criou e teve dois filhos no sítio da residência habitual. E, portanto, acho muito difícil que a partir do momento em que ele constituiu família, embora tenha durado pouco tempo, ainda se possa dizer que a residência habitual continua no país onde ele residiu com os pais. Mas este é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. Os considerantes são importantes, são um elemento interpretativo muito importante porque traduzem o contexto do regulamento, mas têm de ser lidos com conta, peso e medida. Até porque, como também ouvimos na exposição do Dr. Nuno Monteiro, em sede de lei aplicável há um mecanismo corretor, a cláusula manifestamente, a aplicação da lei, que tem uma conexão manifestamente mais estreita. Mas, em sede de competência internacional, esse mecanismo corretor não existe. Portanto, eu defenderia, neste caso, humildemente, é a minha opinião, que ele teria residência habitual no Reino Unido, mais propriamente no ordenamento jurídico local, Inglaterra. Ora bem, isto levanta logo uma questão. Devemos considerar que a Inglaterra é um Estado-membro para efeitos do regulamento? Porque, reparem, o artigo 4º diz, tem competência os órgãos jurisdicionais do Estado-membro da última residência habitual do falecido. O Reino Unido é um Estado-membro, mas é um Estado-membro que não se vinculou à aplicação deste regulamento. Agora não me lembro qual é o considerante, mas é o último ou penúltimo considerante que diz isso mesmo. E isto pode ser uma discussão, eu devo dizer que da pesquisa que fiz na doutrina portuguesa e estrangeira, apenas encontrei um autor que tentava defender a ideia de que Estado-membro significava todo e qualquer um dos 28 Estados-membros. Porquê? O argumento é simples. Se o Reino Unido não se quis vincular às regras de competência internacional, se não se quis vincular às regras de lei aplicável, então ele depois também não pode ter os benefícios que advêm da aplicação deste regulamento. Não se pode ter, como dizem os portugueses num ditado popular, não se pode ter sol na eira e chuva no Nabal. E, portanto, o que tem sido proposto como doutrina largamente maioritária é que Estados-membros, para efeitos do presente regulamento, são apenas os Estados-membros que se encontram vinculados à aplicação deste regulamento. E, portanto, chegaríamos à conclusão que o autor da sucessão não tem residência habitual num Estado-membro. Isto leva-nos a excluir a aplicação do artigo 4º. Agora, teríamos de analisar, se calhar até em primeiro lugar do que o artigo 4º, mas teríamos de analisar as competências do 7º, mas, mais importante aqui, o que é importante focar, é que, também como foi dito da parte da manhã pelo Dr. Isidoro, as competências que estão refletidas no artigo 7º pressupõem sempre que o autor da sucessão tenha escolhido a lei da sua nacionalidade e esta seja a lei de um Estado-membro. O que significa que teríamos de verificar se Alberto escolheu a lei reguladora da sua nacionalidade. No caso, nada se diz, temos de presumir que ele não escolheu a lei da nacionalidade. Automaticamente deixam de ser aplicáveis as regras de competência que constam do artigo 7º e também a que consta do artigo 9º sobre o pacto tácito de jurisdição. Ora bem, passamos então ao artigo 10º que estabelece os critérios residuais. Uma questão que eu quero focar com bastante intensidade é que os critérios residuais que estão no artigo 10º são de aplicação subsidiária. O que é que eu quero dizer? Primeiro temos de aplicar o número 1 e o número 1 por ordem, primeiro à linha A, só na falta de competência nos termos da linha A passamos para a linha B e só na falta da linha B passaremos então para o 10º número 2. Neste caso temos um problema, é que o 10º número 1 fala em atribuir competência aos órgãos judicionais do Estado-membro onde se situam os bens desde que este seja também o Estado-membro da nacionalidade do autor da sucessão. Ora, verificamos que o autor da sucessão tinha dupla nacionalidade, portuguesa e espanhola e tinha bens sítios em Portugal e em Espanha. E aqui eu posso levantar uma pergunta que é a seguinte, será que podemos ou devemos tentar procurar um critério de prevalência de um destes Estados-membros, nomeadamente há quem defenda que só é atribuída esta competência ao Tribunal do Estado-membro que tenha a maioria da massa de bens ou que tenha os bens de maior valor. E neste caso, mais uma vez, o notário português poderia perder a sua competência internacional porque o bem que se situava em Portugal tinha um valor econômico mais reduzido do que o bem que se situava em Espanha. Eu tenho muitas dúvidas sobre a bondade desta interpretação porque, olhando para a norma do 10º número 1, eu não encontro assento na letra do artigo para defender esta ideia de maioria dos bens. E, portanto, eu tendo a defender que qualquer Estado-membro da nacionalidade onde se situem bens, e reparem que a norma diz bens, não diz sequer bens imóveis, é um Estado-membro ao qual podem ser atribuída competência internacional. E isto redundaria, no nosso caso, na possibilidade de serem internacionalmente competentes para regular a sucessão, quer os órgãos judicionais portugueses, quer os órgãos judicionais espanhóis. Seria uma opção, por parte do interessado que viesse a intentar a correspondente a ação, intentá-la ou perante notários portugueses ou perante tribunais espanhóis. Ora bem, faltaria ainda ver uma última coisa, que é a de verificar, depois disto tudo, ou se quiserem mesmo em primeiro lugar, se o notário português deve ser considerado um órgão jurisdicional para efeitos do regulamento. Ora bem, isso encontra-se, sobretudo, na definição do órgão jurisdicional, artigo 3º, nº 2, do regulamento, mas temos umas pistas também nos considerandos. Eu chamo a vossa atenção para o considerando nº 20, que basicamente nos diz que o termo órgão jurisdicional deverá ser interpretado em sentido lato, de modo a abranger não só os tribunais, na verdadeira aceção do termo, que exercem funções jurisdicionais, mas também os notários ou as conservatórias, que em alguns Estados-membros, em certas matérias sucessórias, exercem funções jurisdicionais como se de tribunais se tratasse. Portanto, o próprio elogidor da União Europeia, olhando para a multiplicidade de modos como a questão sucessória é tratada nos diversos Estados-membros, admitiu a hipótese de, em alguns casos, os notários serem considerados órgãos jurisdicionais. Um argumento puramente formal. Todos os Estados-membros estavam obrigados a comunicar, nos termos do artigo 79, quem é que eles consideravam órgãos jurisdicionais dentro do seu ordenamento jurídico, para além dos tribunais, porque esses são os evidentes. Ora bem, o Estado português comunicou e fez uma comunicação muito singela a dizer os notários. Ponto. Portanto, o elogidor português parece não ter dúvidas nenhumas que os notários podem ser considerados órgãos jurisdicionais para efeitos deste regulamento. Mas ainda sobra uma pergunta, que é, e serão sempre considerados órgãos jurisdicionais? Eu aqui também tenho, inclino-me para dizer que não, e tenho apoio num outro considerando o regulamento, que é o considerando número 22. O considerando número 22 diz claramente que, caso exerçam funções jurisdicionais, os notários estão vinculados às regras de competência jurisdicional. Quando não exercem funções jurisdicionais, os notários não estão vinculados às regras de competência e os atos autênticos que exeram deverão circular de acordo com as disposições relativas aos atos autênticos. Ou seja, é o próprio elogidor da União Europeia que admite que os notários poderão datuar, perdoem-me a expressão com um bocadinho menos rigor, com dois chapéus. Consoante a matéria, tanto podem ser órgãos jurisdicionais como órgãos não jurisdicionais. Ora bem, quando é que eles atuam como órgãos jurisdicionais? Na minha opinião, e sem sombra de dúvida, quando atuam no âmbito do processo de inventário. No âmbito do processo de inventário, trata-se de uma competência que foi retirada aos tribunais e que passou a ser dos notários, onde o notário está vinculado a determinados princípios e vai dirimir, segundo critérios jurídicos, nomeadamente num processo de contraditório, determinados litígios em matéria sucessória. E em última análise, terá ainda um controle por parte do tribunal. Parece-me que, quando atua em sede de inventário, que era aqui o caso, o notário português será sempre considerado um órgão jurisdicional. Sendo assim, o notário português, nesta primeira pergunta, teria competência internacional para julgar esta sucessão. Ora bem, e portanto, à primeira pergunta eu concluiria, ele não é internacionalmente incompetente, ele tem competência para julgar esta sucessão. Mas eu deixo depois para as perguntas e para o debate, porque poderá não ser a opinião de todos os presentes. A segunda pergunta é bastante mais sintética de resolução e tem basicamente a ver com o problema das ações paralelas ou da litispendência. Reparem, como vimos, para quem defende a posição que eu assumi no âmbito do décimo número 1 à linha A, é possível que mais do que um Estado, os órgãos jurisdicionais de mais de um Estado-membro, sejam competentes para regular a questão sucessória. Sendo assim, pode-se colocar um problema de ações paralelas. Este regime está consagrado no artigo décimo sétimo. Como também foi dito da parte da manhã pelo doutor Rui Alves Pereira, é preciso ter algum cuidado com o conceito de identidade de objeto, que consta do artigo décimo sétimo. Até porque as versões linguísticas não são idênticas. A versão portuguesa fala em mesmo pedido e causa de pedir, mas a versão inglesa fala em same cause of action. E, na verdade, a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia tem adotado um conceito algo amplo de identidade de objeto, procurando definir identidade de objeto quando esteja em causa, no fundo, da mesma questão jurídica. E eu pergunto se na regulação da sucessão, muitas vezes não podemos, com base neste critério amplo, dizer que a identidade de objeto está quase por defeito preenchida. Admitindo uma identidade de objeto e uma identidade de partes, verificar-se-ia a aplicação da regra de litispendência, que é uma regra de prioridade temporal, de formulação plena ou perfeita, o que é que eu quero dizer com isto? A regra é mecânica, é de aplicação mecânica. O tribunal em cuja ação foi intentada em primeiro lugar é o tribunal que vai ter prioridade na determinação da sua própria competência e depois em de julgar ou não a questão sucessória. O que é que isto significa? Significa que, como no presente exemplo, a ação que tinha sido primeiramente intentada tinha sido perante tribunais espanhóis, o notário português devia, imediatamente após verificar isso mesmo, suspender a instância. Porquê é que ele suspende a instância? Porque pode haver a hipótese de o tribunal espanhol vir a declarar-se incompetente. E, sendo assim, se ele próprio se declarar incompetente, segue a ação no notário português. Caso o tribunal espanhol venha a considerar-se competente, então a opção, aliás, não é opção, o notário português está vinculado, nos termos do 17º nº 2, a declarar-se oficiosamente incompetente. E, portanto, eu diria, na resolução para esta segunda questão, que, havendo um problema de litis pendência, a atuação imediata do notário deve ser, se verificar que a sua ação foi intentada em segundo lugar, suspender a instância no inventário e depois esperar pela verificação da parte do tribunal do outro Estado-membro, se ele se declara competente, internacionalmente competente ou não, para julgar a ação sucessória. Saltando agora à questão 3 e passando à questão 4, determine as leis aplicáveis à sucessão. Ora bem, como vimos na sessão da manhã com o doutor Nuno, a regra geral é a regra da aplicação da lei da última residência habitual, mas o autor da sucessão pode escolher a lei aplicável. Ou seja, em primeiro lugar, o notário português deveria verificar se a lei da nacionalidade foi escolhida pelo autor da sucessão. No presente caso, não foi. O que significa que está o caminho aberto para a aplicação da regra geral. Lei da última residência habitual. Nos termos do 21 nº 1, a lei da última residência habitual, mais uma vez, se concordarem com a concretização que fizemos há pouco, seria o ordenamento jurídico soberano, em inglês, também como falou durante a parte da manhã o doutor Isidoro, o ordenamento jurídico, eu peço desculpa, há bocadinho disse inglês, devia ter dito Reino Unido, o ordenamento jurídico soberano, Reino Unido, é um ordenamento jurídico plurilegativo, tal como o espanhol nesta matéria. O que significa que devemos ainda recorrer ao artigo 36 do regulamento para determinar qual o ordenamento jurídico local aplicável. Aqui, e ao contrário do que acontece em Espanha, não existem regras de direito interlocal ou interregional que permitam resolver os litígios dentro dos vários ordenamentos jurídicos locais do Reino Unido. E sendo assim, a aplicação é do nº 2 e de uma das linhas do nº 2. No caso, seria aplicável à linha A, que se refere ao elemento de conexão à residência habitual e como ele residia em Londres, seria o ordenamento jurídico local inglês o aplicável. Atenção que, verificado o preenchimento do nº 2, tínhamos, tinha o notário necessariamente de verificar também se, neste caso concreto, se poderia aplicar a cláusula de exceção da conexão manifestamente mais estreita. Esta é uma questão valorativa, poderemos discuti-la melhor, mais à frente, eu também não quero demorar muito tempo, mas eu tenderia a dizer que, neste caso, poderia não existir uma conexão manifestamente mais estreita com o ordenamento jurídico espanhol. É discutível, mais uma vez. Se não existir, está o caminho aberto para a aplicação do nº 21. O que é que acontece? Esse mandaria aplicar o direito de material em inglês. E agora chegamos novamente ao problema do reenvio. Porquê? Porque o nº 34. Nº 1 manda aplicar o reenvio sempre que uma nota, o número 1, o número 1, o número 1, que a forma de conflitos deste regulamento remeta para a aplicação da lei de um Estado terceiro. E como vimos há pouco, nós entendemos que o Reino Unido, Irlanda e Dinamarca, porque não estão vinculados ao regulamento, devem ser considerados Estados terceiros. Ora bem, agora introduz-se um problema interessante, que é o ordenamento jurídico inglês adota um princípio oposto ao princípio do regulamento. O regulamento tem o princípio da unidade da sucessão, artigo, onde se vê melhor é no artigo 23, que é a consagração desse princípio, mas o ordenamento jurídico inglês consagra o princípio da decisão das massas sucessórias. Ou seja, manda aplicar a lei do domicílio aos bens móveis, e domicílio é um conceito técnico-jurídico de direito de ingleses, portanto bastante diferente do nosso conceito de domicílio, e manda aplicar a lei do lugar da situação dos bens imóveis à regulação da sucessão imobiliária. Então o que é que acontece? A hipótese dizia-nos que ele tinha deixado basicamente três imóveis. Uma vivenda no Douro, uma vivenda em Barcelona e uma habitação no Quebec. Isto significa que o ordenamento jurídico inglês regularia esta sucessão por três leis diferentes, a saber, ou pelo menos remeteria à regulação desta sucessão para três leis diferentes, a saber, a lei portuguesa, a lei espanhola e a lei do Quebec-Canadá. Eu disse lei espanhola e se calhar é um pequeno lapso. Porquê? Porque, mais uma vez, aqui é um ordenamento plurilegativo e teríamos de verificar qual dos direitos materiais espanhóis é que seria o aplicável. Tenderia a dizer que seria o direito material da corunha, se a manhã não me falha, que seria o aplicável por causa da localização do bem imóvel. Reparem que aqui nós teremos de aplicar não o artigo 36 do regulamento, porque nós estamos a concretizar a norma de conflitos do direito inglês. E voltamos aqui ao problema de como interpretar estas cláusulas. Eu vou resolver mais facilmente o problema, que mais facilmente se resolve é o do Canadá. Porquê? Porque o do Canadá entra de forma clara na linha B do 34 nº 1. Se repararem, o 34 nº 1 diz que a lei de um Estado terceiro remeta para a lei de um outro Estado terceiro. Portanto, a lei inglesa remete para a lei do Quebec-Canadá, que é também um Estado não vinculado ao regulamento. E a lei do Canadá, lei desse Estado terceiro, considera-se competente. O que é verdade, porque o Canadá também regula a sucessão dos bens imóveis pela lei do lugar da situação do imóvel. Portanto, essa não haveria grandes dúvidas que o reenvio funcionaria e mandaria aplicar, mesmo ao notário português, o direito material do Quebec. Já há mais dúvidas sobre a questão dos bens imóveis situados quer em Espanha, quer em Portugal. Se entenderem que a expressão remete, que está no corpo do nº 1, significa apenas olhar para a norma de conflitos, então diríamos que o direito inglês remete para Portugal e, portanto, nós temos de aplicar o direito material português. Remete para Espanha, teríamos de aplicar o direito material espanhol. O problema é o considerante 57. Nós falámos também de manhã. Porquê? Porque esta solução, no caso do Reino Unido, não era necessária para garantir a harmonia internacional dos julgados. O Reino Unido, em matéria de sucessão imobiliária, regula a sucessão imobiliária pela lei que as autoridades judiciais do Estado da situação dos imóveis venham a considerar aplicável. Portanto, se nós considerarmos aplicável a lei portuguesa, eles vão aplicar a lei portuguesa ao imóvel em Portugal, mas se nós considerarmos aplicável a lei inglesa, eles vão considerar aplicável a lei inglesa. E, portanto, aqui há uma dúvida sobre se é mesmo necessário aplicar o mecanismo de 34, número 1, a linha A. Se considerarem que não é necessário, que é uma posição que parece que tem vindo a ganhar alguma maioria na doutrina portuguesa e também na alguma parte da doutrina francesa, mas aí é mais discutível, então eu diria que estes dois imóveis seriam regulados pela lei inglesa. Mas, mais uma vez, isto é uma matéria que eu presumo que suscite bastantes dúvidas. E, portanto, teríamos a lei potencialmente regulada, sempre por mais do que uma lei. Se seguirem a posição que tem sido adotada pela maioria da doutrina portuguesa, pela lei inglesa, imóveis situados em Portugal e Espanha, e pela lei do Canadá, quanto ao imóvel situado no Canadá, se seguirem a posição que tem sido seguida, principalmente pela doutrina italiana, vamos ter o imóvel em Portugal, regulado pelo direito material português, o imóvel em Espanha, regulado pelo direito material da Corunha, e o imóvel no Canadá, regulado pelo direito material canadense. Como é óbvio, desculpa, mas o académico em mim não quis deixar de meter um caso prático que era perfeitamente horrível. A maior parte dos casos não serão assim. Por que é que eu quis resolver este caso prático, esta pergunta 4, antes da pergunta 3? Porque a pergunta 3 destina-se a ilustrar uma competência concorrente, que é a competência que consta do artigo 13º do Regulamento, penso não me estar enganado, que visa facilitar a vida aos interessados que não residam no Estado Membro, cuja autoridade jurisdicional vai ser competente para regular a ação assessória. O que é que este artigo diz? Diz que, se for possível apresentar uma declaração de aceitação ao repúdio da herança perante dos tribunais, essa declaração pode ser feita no tribunal da residência habitual do interessado, daquela pessoa que quer fazer a declaração. Só que esta competência só pode ser usada se estiverem preenchidos dois requisitos cumulativos. Primeiro requisito, segundo requisito cumulativo, peço desculpa, mas que eu vou dizer em primeiro lugar porque é bastante mais fácil. A lei do Estado Membro da residência habitual do interessado tem de permitir que estas declarações possam ser feitas perante um órgão judicial. O interessado em causa, salvo erro, o Carlos, tinha residência habitual em França e em França uma declaração de repúdio pode ser feita perante um tribunal. Resultado, este requisito está preenchido. Mas depois vem o outro requisito cumulativo. Diz-se também que a lei aplicável à sucessão tem de permitir igualmente que tais declarações possam ser feitas perante um órgão judicial. E aqui é que começam a haver os problemas. Porquê? Isto não causa problemas de maior quando estamos dentro do âmbito de aplicação normal do regulamento. Porquê? Porque só vai haver uma lei a regular toda a sucessão. E, portanto, nós veríamos essa lei nos termos do 21 ou do 22. Reparem que, se virem a parte final do artigo 23, número 2, a linha E, diz-se lá que a lei reguladora da sucessão é a lei que vai determinar se o interessado pode ou não fazer uma declaração de repúdio da herança. Qual é o problema? O princípio da unidade da sucessão tem exceções. Uma delas o reenvio. E, como nós vimos aqui, estávamos perante um caso concreto em que havia uma exceção ao princípio da unidade da sucessão. E o que eu pergunto agora é o seguinte. Será que, por causa deste requisito, quando seja aplicável mais do que uma lei à sucessão, todas elas têm de considerar possível a apresentação de tal declaração de repúdio segundo o seu direito material? Ou basta que uma delas o permita? Porque, por exemplo, no direito material da Corunha é possível apresentar a declaração de repúdio se eu estiver a dizer alguma coisa... Da Catalunha. Catalunha, peço desculpa. Catalunha. E eu a dizer... Obrigado, obrigado. Tinha de haver algum lapso gigantesco nesta parte da matéria. Da Catalunha teria de... E agora perdi-me outra vez. E agora perdi-me. Mas nesse direito material seria possível uma declaração de repúdio. Agora, não seria possível no âmbito do direito material inglês. E isso levanta uma questão. Será que o notário português podia aceitar esta declaração de repúdio? Vai depender um bocadinho do modo como vocês entendem que devemos interpretar esta norma numa situação para a qual ela não foi expressamente pensada. E se vocês repararem, é muito fácil defender a aplicação cumulativa de todas as leis aplicáveis à sucessão, mas isso vai um bocadinho contra o objetivo da norma. O objetivo da norma foi facilitar a vida ao herdeiro. E, portanto, se o objetivo da norma foi facilitar a vida ao herdeiro, eu tenderia a dizer que bastaria que uma delas permitisse para eu aceitar. E depois para... Porque, reparem, eu gosto de trazer casos difíceis, mas depois gosto de ter uma solução fácil para eles. Porque se aceitassem o repúdio, passava a haver só um herdeiro e depois não havia grandes problemas com a regulação da sucessão. E era isto, basicamente, que eu gostava de vos dizer sobre este caso prático. Muito obrigado. O mestre João Gomes de Almeida trouxe-nos aqui, de facto, um caso com muita complexidade. Tocou aqui diversas matérias. Competência internacional, lei de dependência, lei aplicável, reenvio. Coloca aqui questões certamente interessantes e que vão-se citar o debate. Antes de passar ao debate, eu convidava o doutor Isidoro Caldo Vidal dar-nos uma perspectiva do ordenamento jurídico espanhol relativamente a este caso. Eu acho que a solução do caso e o planeamento do caso está perfectamente diseñado. Mas eu gostaria de fazer uma apreciação sobre um dos temas que se acabam de tratar. E é a necessidade de verificar a existência ou não da profecia jurídica antes de tomar outra possível decisão e optar por a lei da residencia habitual ou por a de la vinculación máis estrecha. A regla general... Vamos ver, na profecia jurídica, según a disposición do artículo 22 do reglamento, a profecia jurídica deve estar contenida en unha disposición mortis causa, en unha disposición de última voluntad. Sendo eu certo, tamén non é que a profecia jurídica goza de un régimen de autonomía e independência en relación con a disposición mortis causa en a que está contenida. Por tanto, tem que ter cuidado porque se pode produzir o efecto de que se produzca unha modificación ou unha revocación da disposición mortis causa e que, em cambio, esa revocación da disposición mortis causa, precisamente por o carácter autónomo da profecia jurídica, non lhe alcance a ela. Neste sentido, basicamente, no direito español, a regla general en materia de concurrencia de disposicións testamentarias, é que as disposicións testamentarias, sendo varias, en a medida en que sean compatibles, mantén a súa vigencia. En outro caso, a disposición testamentaria posterior revoca a anterior. Existe unha tendencia a que, cando hai varios testamentos, atendamos só ao último para ver qual é a disposición do causante. Mal, porque hai que coger todos os testamentos en a medida en que poda haber compatibilidade. E se ello era así hasta a entrada en vigor do reglamento, moito máis o teña que ser porque pode darse o suposto de que en un testamento moi anterior poda haber habido unha profecia jurídica e que esa profecia jurídica se mantenga, aunque nos testamentos posteriores non se hai hecho referencia a eso. A ella. Por tanto, frente a la práctica que últimamente o que venimos manteniendo, yo lo que sostengo é que, a partir da entrada en vigor do reglamento e na medida en que poda estarse en presencia dunha sucesión internacional, a medida de prudencia é tener en cuenta e presentar a totalidade dos testamentos que o causante haya podido otorgar con a finalidade de poder verificar se ha habido en algún momento unha profecia jurídica. Teniendo en cuenta, además, que a profecia jurídica como establece o próprio artículo 22 non necesariamente teña que hacerse de maneira expresa, sino que, como vamos a ver seguramente en un momento, tamén pode resultar tácitamente do contenido do testamento. É iso é o que les quería plantear en relación con este tema. Gracias. Obrigado. 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 Obrigado.